Quem trabalha no campo e quer investir na propriedade pode contar com linhas de créditos específicas. Muitos agricultores interessados nesses recursos procuram informações na feira de agropecuária em Brasília. Milhares de produtores rurais já saíram ganhando com o financiamento. O Tratua Novo é o orgulho de Cleginaldo. O produtor financiou o equipamento pelo programa Mais Alimentos, uma das linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e vai pagar o valor de R$ 108 mil nos próximos sete anos. Acho que a hora do trator hoje é R$ 100, daqui a sete anos vai saber quanto é que ela está. Então você já tendo trator, acho que facilita bastante. Depois de dez anos alugando tratores para cuidar das lavouras de beterraba, cenoura e morango, seu rocimar conseguiu comprar o próprio maquinário. O trator comprado pelo produtor rural também foi financiado pelo Mais Alimentos. Ele pagou R$ 40 mil à vista e tem mais R$ 57 mil para pagar em até cinco anos. Cada vez que o seu rocimar alugava um trator para lavrar a terra, ele pagava R$ 80 por hora para o dono do trator. O aluguel chegava a R$ 1 mil por semana. E ele só podia trabalhar quando o dono da máquina estava com o tempo livre. O cara hoje é o seguinte, dependendo dos outros, o cabo cubinho não vem no dia, né? Vem com oito dias e a gente para de plantar mercadoria na hora certa por causa do trator, né? Aí eu peguei isso daí para fazer o serviço na hora certa. O Mais Alimentos destina recursos para modernizar os equipamentos de propriedades rurais familiares. Os agricultores podem financiar até R$ 130 mil individualmente ou R$ 500 mil coletivamente. A taxa de juros é de 1% para quem financiar até R$ 10 mil e 2% para quem financiar acima deste valor. O prazo para pagar é de até 10 anos e o produtor tem até 3 anos de carência. Desde que foi criado em 2008, o Mais Alimentos disponibilizou R$ 7 bilhões em linhas de crédito, em 150 mil contratos. O coordenador do programa diz quais são os produtos que o produtor rural pode adquirir por meio da linha de crédito. É uma linha de investimento, né? E dentro dessa linha de investimento tem tratores, implementos agrícolas, material de irrigação. Tem uma série de equipamentos para a agricultura familiar, uma série de equipamentos, inclusive equipamentos ligados à questão da agroindústria. E ele pode ainda comprar vacas, bovinos para a sua propriedade.